A Xiaomi lançou seus novos smartphones intermediários da linha Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro e Redmi Note 11 e Note 11S. Os modelos já haviam sido anunciados na China. Redmi Note 11 Pro 5G e Note 11 Pro, o modelo é o mais poderoso entre os três lançamentos. Contando com o chipset Snapdragon 695, ele tem variações de 6 e 8 GB de memória RAM, combinada com 64, 128 e 256 de armazenamento interno. O grande destaque do modelo está na bateria de 4.500 mAh, com suporte a carregamento rápido de 120 watts. A chinesa afirma que usuários poderão recarregar 100% o smartphone em apenas 15 minutos. Com o display AMOLED de 6,67 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz e resolução Full HD+, o celular deve rodar Android 11 sob a interface MIUI 12.5 e conta com conexão 5G. Já no quesito fotos, o modelo tem conjunto fotográfico de 108 megapixels à câmera principal, 8 megapixels grande-angular e 2 megapixels macro. Já a câmera frontal é de 16. O Redmi Note 11 Pro conta com quase todas as especificações igual ao Pro+. A maior diferença está na bateria, que no modelo Pro é de 5.160 mAh e carregamento de 67 watts. Além disso, o smartphone tem apenas conexão 4G, chipset e MediaTek e Helio G96. O mais básico da linha, o Redmi Note 11 foca no custo-benefício. O display AMOLED de 6,6 polegadas tem taxa de atualização de 90 Hz e resolução Full HD+. Com especificações parecidas, os dois se diferenciam principalmente pelo chipset, já que o modelo 11S tem MediaTek Helio G96 e o Note 11 conta com Snapdragon 680. Ambos trabalham com opções de 4, 6 e 8 GB de memória RAM e armazenamento interno de 128-256. Já a bateria é de 5.000 mAh com carregamento de 33 watts. As câmeras também tem característica mais básica, com 50 megapixels à principal, 8 megapixels grande-angular e na traseira e frontal 16 megapixels. O Redmi Note 11 também deve ser comercializado com Android 11 rodando sobre a MIUI 12.5. Os novos smartphones da Xiaomi podem ser encontrados na Europa e pelo AliExpress. O Redmi Note 11 Pro 5G com 6 GB de RAM e 64 de armazenamento interno será vendido por US$ 329, cerca de US$ 1.786. Enquanto a versão com 8 GB de RAM e 128 de armazenamento interno será comercializada por US$ 379, cerca de US$ 2.057. Já o modelo Pro 4G será vendido por a partir de US$ 299, cerca de US$ 1.623. E o Redmi Note 11S será encontrado por US$ 249, cerca de US$ 1.351. E o Note 11 a partir de US$ 179, cerca de US$ 971. E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou!